Ponto final ao abuso sexual nos ônibus de São Paulo Chega de ficar calada Você também viu isso? Infelizmente sim Vou alertar o motorista Chega de ficar calada Eu vou com você Chega Aqui o abuso não ficará impune Ajude a vítima que não conseguiu reagir na hora do incidente Avisando imediatamente o motorista ou cobrador Eles conduzirão o abusador até a polícia A Itaçao é dito que acompanha secretário O que existe? A isso aqui? A gente se corre na hora do que tem bilhão